Olha a caneta brisando! Opa! Esse evento... Esse evento não, né? Esse desafio número 3 Que tá bem dificinho, né, galera? Você tá ligado? Eu tenho que fazer 5 gols Mas eu confio na minha equipe E vamos tentar aí Pegar suas 25 mil GP E no final do vídeo Tentar abrir mais uma box aí Talvez a gente consiga mais um jogador muito bom, né, rapaziada? Então, não esqueça de amassar o teu like Pra fortalecer essa série que tá muito top Beleza, galera? Tamo junto! Então vamos lá finalizar esse evento, rapaziada! Atualizando dados Vamos ver quem que a gente vai pegar agora É... Pontuação 1082 O cara sabe jogar Vamos dar uma olhada aqui no time dele aqui Rapidão Não entendi não, hein? Mas... Cara, pode ver que os jogadores dele estão... Dele tá bem upado, mano Lateral aqui, ó Cara... Vamos ver, né? Parece que o cara joga muito bem Bom, então vamos lá, rapaziada! Vamos tentar ganhar desse rapaz aqui Pelo jeito ele joga muito bem Não tem um bom time, mas... Tá bem upado ali os jogadores dele, hein? Caramba, mano! Caramba, mano! O cara marca certinho Jogadores bola branca, mas muito bons Passa o Debruni Vai, boa! Tá aqui em fim, mano Consegui Não consegue, né? Caramba, difícil ficar aqui, mano Cê é louco! Primeiro chute 32 minutos do primeiro tempo O cara joga bem, mano Cadê meus laterais? Cadê? Cadê meus laterais? Aí é só fazer Cê é louco, mano Tô aqui e passa Tocou Passou Linda bola Tocou errado, mas tá valendo Gol cagado no Neymar, mas tá valendo, hein, mano? Caramba, o cara joga bem, rapaziada O cara joga muito bem Time de bola branca aí Mas o cara tá de parabéns, mano Joga muito, muito, muito bem Aí, Gnab Quase, cara, que deu certo Bom, final do primeiro tempo A gente jogou um pouquinho melhor do que ele Mas o cara joga muito bem, né? Ruim, não Vamos lá, começa o segundo tempo Tentava fazer Tocou errado Deu certo ainda Ainda bola, vai salar Linda, 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 linda Excelente, excelente Excelente Excelente, excelente Boa, 2x0 Gnab Muito bom, muito bom Cara, eu achei que não ia dar certo Esse contra-ataque, não Contra-ataque, não Na verdade Uma saída de bola ali Que o passe do zagueiro Foi muito atrás, mano Mas ainda deu certo ainda Essa lá é monstro Deixa eu chutar Deixa eu chutar Gol Boa, 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 boa Cara, esse lateral dele aqui corre muito, cara Esse lateral dele corre muito, mano Na moral Tocou Passou Linda bola Toca pro Gnab Linda bola Vai envolvendo na área Só fazer Eita, goleiro Como é que você pegou? Boa Caramba Boa, quem que fez Neymar de novo? Boa Caramba O goleiro pegou uma bola ali Monstro, hein Excelente 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 Ah, deveria ter chato No outro canto, cara Ih, gol olímpico, é? Aí também tá querendo nada, Neymar Bom, final de jogo, rapaziada Mano, esse cara aqui tá De parabéns Na moral mesmo Esse Max 16 Joga muito, 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 muito bem Cara, tem um time muito bom Parece que não Mas tem um time muito, muito bom Parabéns, cara Joga muito Bora pro segundo adversário Atualizando dados Quem será? E é um De Juventus aí Novecentos e pouco Muito bom Vamos olhar o time dele aqui também Vamos ver como é que tá É Mais ou menos Mais ou menos Tá bom Mas, cara Deixa eu te falar que o time Bola Branca Parecia que tava mais Entrosadinho que isso aqui Vamos lá, galera Lembrando que a gente tem que Fazer dois gols agora, hein Bora pra cima deles Vamos lá então, rapaziada Segunda partida Espero que a conexão esteja boa Bora, meu amigão Bora, meu amigão Aê, garoto Boa Eita, mano Eita, mano Pedido Cara, ainda bem Toco lá em cima Pass Ah, mano Olha o passe, mano Caramba, mano Na moral, velho Porra, velho Olha isso que acaba com o jogo, mano É isso que acaba com o jogo, velho Putz, velho Você é louco, mano Aff, mano Sério Um passe errado, cara Ainda tipo assim Se fosse um passe errado meu Que eu que dei passada Não Mas eu toquei certo De frente pro cara, velho É só tocar certo, velho Essa é pra você, Negrete A gente tem que passar um estresse Não é péssimo, meu pai Bom, afinal do primeiro tempo, galera Um passe Um passe errado Olha lá É um passe errado É tipo a Konami vai lá e fala Mano, o jogo tá muito fácil Faz, vai lá Faz lá Vai lá Agora o segundo tempo Agora o segundo tempo Agora o segundo tempo Os caras fazem isso, viu Olha isso, mano Como é que dá certo Esses bagulhos Fala pra mim Como é que dá certo, mano Como é que dá certo Como é Como é que dá certo isso Fala pra mim, cara Cara, fala pra mim Como é que isso dá certo, mano Boa, 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 boa Ai, que gol cagado, velho Ai, meu Deus do céu, cara Tá lá, dois a um Cara, me concentrei muito Pra fazer esse gol Muito na cagada, velho E eu não sei não Você não tava impedido, hein É verdade O que aconteceu, galera? Ai, ai Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, vamos ver Só esperando Boa vontade da Konami Só esperando Obrigado, Konami Te amo, cara Muito obrigado Jogador que desistiu Você é top demais, garoto Só porque você tomou Um golzinho de leve, mano Muitíssimo obrigado, garoto Muitíssimo obrigado Muito, 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 muito obrigado Vamos pegar nossas 25 mil GP Bora pra boxe Obrigado, cara Muito obrigado Por ter desistido da partida Você é top demais Desafio 3 finalizado Com sucesso Com sucesso Muito obrigado Por nosso oponente Ter desistido Você é muito top, cara Muito parceiro Deve ser inscrito do canal 25 mil GP, rapaziada Vamos pegar aqui Vamos parar pra boxe agora E vamos aqui Contratar mais um crack Quem será que a gente quer daqui, galera? Quem será Quem será Quem será Quem será Mano Na verdade, na verdade mesmo Pode vir esse rapaz aqui Gosto Gosto muito de Dembélé Olha a velocidade desse garoto aqui, ó A gente se vê em ele Velocidade boa 91 Cara, deixa eu ver Deixa eu ver quem mais aqui, mano Não tem um jogador muito bom aqui, né, mano? Não tem, né? Jogador muito, muito bom Ah, o Lukaku aqui, ó Se viesse Lukaku Olha o Ibrahimovic aqui, ó Olha o Ibrahimovic aqui, ó Será que vem? Será que vem? Vamos lá, então Vamos ver o que vem pra gente 25 mil GP Não vim no Bola Branca Ô, não vim no Bola Ouro Tá bom Vai vim Bola Ouro, né? Sempre vem Ah, garoto Vamos ver, vamos ver Vamos ver da Itália Da Itália Ih, Lukaku? Não é, né? Ups, cara Eu vi a pele do Do cara ali Achei que era Lukaku Mas é Bola Ouro, cara Caramba, mano Lateral esquerdo Tá bom A gente tava precisando Lateral esquerdo Tivemos um zagueiro também Um MLG Eu vou colocar esses caras Pra ver como é que fica O nosso time, rapaziada Então tá aqui, rapaziada Coloquei o Assashoma Sei lá como é o nome dele Como que é o nome dele? Assamoa Assamoa, galera Assamoa Também tiramos um zagueiro ali Mas vou deixar assim Assamoa é bom Que ele corre bastante, né, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que ele tem um bom Bom pace aí Se eu não me engano Deixa eu ver Nada Não corre nada Mas é melhor do que nada, né? Deixa eu ver o outro Que veio aqui, galera O outro é um MLG Será que é bom? Vamos dar uma olhada aqui Acho que não É, bem básico E veio também Esse zagueiro aqui Vamos ver esse zagueiro aqui 81 Lopes Nome dele Do Boca Juniors Vamos ver se é bom Ah, mais ou menos Cara, dá até pra jogar com ele Cabeça aí é bom E contato físico é bom Mas só isso também Bom, galera Finalizamos os eventos aí Espero que você tenha gostado Finalizamos meio que na cagada E meio que na sorte O nosso oponente desistiu Mas, cara Fazer o que? É isso aí, né, rapaziada Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele like Se for novo aqui no nosso canal Se inscreve no botão Inscreva-se Amassa o like Pode dar o nosso trampo aqui no YouTube E tamo junto, galera Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E no Tchau 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 Tchau